Nos Estados Unidos, a JBS é a segunda maior empresa de carnes. Lá, várias plantas foram fechadas em função da presença de Covid-19 entre os funcionários. A situação gerou um desarranjo na cadeia, que viu o preço da carne subir no varejo, enquanto sobravam animais para o abate no campo. Agora, os frigoríficos estão começando a retomar a atividade, depois de perderem até 40% da capacidade de produção. Nós vamos até os Estados Unidos, onde está o chefe da área de commodities da JBS, Marco Sampaio. Marco, muito boa tarde, seja bem-vindo. Kellen, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de contar para o Brasil o que está acontecendo aí no setor de carnes nos Estados Unidos. Como é que está a situação dos frigoríficos? Qual foi a realidade vivida por vocês? De um lado, preço da carne em alta no varejo, de outro lado, sobravam animais para o abate? Relata para a gente, por favor. Mercado muito volátil aqui nesses últimos meses, uma coisa que a gente nunca viu antes. Então, quando começou a pandemia, a primeira percepção de todo mundo é que mercados iriam cair, porque a demanda ia cair muito. Mas, na verdade, a demanda que mais sofreu foi o food service. Depois, a gente viu uma alta muito grande no varejo, com as pessoas comprando para dentro de casa, que compensou, em parte, essa perda de demanda. O problema foi se acentuando depois, quando a gente viu que a doença foi se espalhando por alguns frigoríficos. Então, você teve a produção reduzida em algumas plantas, em diversas localidades. Você teve pontos, como o Grille, aqui no Colorado, onde nós estamos, que foi um que eles chamam de hotspot. A gente teve que fechar a fábrica aqui por duas semanas, mas os frigoríficos trabalharam de maneira muito eficiente, tentando sempre proteger os seus colaboradores e tentar manter a produção, porque a gente tinha que alimentar o povo. Acho que, com toda essa pandemia, o maior medo é que se faltasse mercadoria, que se faltasse comida, principalmente. Faltou alguns itens aqui de mercados, como papel higiênico, como itens de limpeza. E isso já causou desespero. Então, imagina a comida. Então, a nossa preocupação é sempre tentar manter as fábricas rodando da melhor maneira possível, manter a população alimentada, mas, ao mesmo tempo, cuidar dos nossos colaboradores. E conseguimos fazer isso. A gente chegou a perder produção, como você falou, entre 30% e 40% como um todo no país, mas agora está normalizando. Já que está entre 85% e 90% da capacidade normal. E eu acho que, nos próximos meses, a gente deve ver a capacidade voltando para o próximo do limite nominal. Ou seja, ainda estão regressando ao funcionamento que era aquele normal antes da Covid. Nesse momento, como é que está a economia do país, o apetite pelo mercado de cartes e como está a saúde financeira da cadeia pecuária? Porque isso também interessa para a gente aqui no Brasil, em termos de mercado global, Marco. Os Estados Unidos, como você vê pela própria Bolsa, e a Bolsa está hoje subindo de novo, mais uma vez aqui nos Estados Unidos, está quase nos níveis recordes que a gente viu em fevereiro desse ano. A economia aqui é muito forte, muito pujante. As pessoas estão querendo voltar a consumir, estão querendo voltar a sair para os restaurantes. A gente, obviamente, perdeu o consumo em algumas partes da cadeia, mas ganhou em outras. Eu diria que a saúde como um todo da indústria está ok, tem muita incerteza, muita volatilidade ainda, mas o produtor sabe se proteger. Muitos desses bois que ficaram para trás aí no pasto, muitos desses porcos que ficaram para trás aí nas empresas, eles devem ser consumidos de uma maneira ou de outra. Obviamente que isso causa volatilidade nos preços no curto prazo e um pouquinho de incerteza, mas tudo vai se normalizar. A cadeia tem que se normalizar, porque a oferta e demanda sempre voltam a convergir de maneira eficiente. Marco, quantas unidades frigoríficas você estima que aí nos Estados Unidos ainda estejam paralisadas em função da presença de Covid entre funcionários, para a gente trazer um cenário de quem vive aí para o setor agro? Eu acho que não tem nenhuma unidade parada totalmente, mas tem unidades, por exemplo, como a nossa unidade no Texas, a unidade da taxa no Texas também, que não estão rodando a capacidade cheia. Então, está rodando a um terço de capacidade. Então, isso a gente está vendo e isso está causando problemas ainda. Mesma coisa nas fábricas de porco. A gente não está vendo mais aquele noticiário. Ah, vão parar as fábricas por duas semanas para poder fazer a limpeza total, para poder redecoar as fábricas, educar a maneira que a gente trabalha com as pessoas lado a lado, etc. Mas a gente está vendo as fábricas não rodando a capacidade, com absenteísmo em algumas fábricas mais altas do que outras pessoas ainda comendo, mas a situação se normalizando, porque as empresas foram muito eficientes na maneira que trataram disso. Os investimentos foram muito altos. A JBS, por exemplo, investiu mais de 250 milhões de dólares aqui nos Estados Unidos para poder remediar esse problema, para poder manter a cadeia funcionando, desde pagamentos extra funcionários, desde adequação a fábricas, desde CAPEX, investimentos. Ou seja, a gente não poupou dinheiro, nem vontade, nem trabalho para poder botar essas fábricas para poder rodar. Está certo. Agora, Marco Sampaio, conta para a gente. Você é chefe da área de commodities, de uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. Está nos Estados Unidos para nos dizer, primeiro, como é que está a saúde da safra dos americanos? E, segundo, como você enxerga a relação dos Estados Unidos com a China para trazer para a gente também a sua visão sobre os preços dos grãos? Mais importante, nesse momento, o milho. Olha, a safra começou muito bem aqui. O milho começou sendo plantado de maneira muito rápida. Depois de chover um pouquinho, atrasou. Então, está dentro do normal. Está praticamente plantado todo o milho. A qualidade do milho, que eles chamam de good to excellent, estava acima de 70% no relatório do USDA dessa semana, o que é muito bom, que indica rendimentos muito bons. A mesma coisa na soja. No entanto, a gente tem que esperar o mês de julho e agosto para poder ver como é que o milho realmente vai ser colhido, que tipo de rendimento real a gente vai ter. E também na soja. Soja para setembro, obviamente. Não é mais infantil em termos de área plantada. Lembre-se que o fazendeiro aqui recebeu o preço médio no seguro, base fevereira. São preços muito mais altos do que estão agora. Então, ele teve o incentivo de plantar. Além de tudo, o subsídio do governo americano também fez com que ele quisesse plantar. Então, tudo indica que a gente vai ter uma situação muito confortável, tanto na parte de grãos quanto de soja, nos próximos meses, aqui nos Estados Unidos. Mas, obviamente, a gente tem que ver como é que a safra vai terminar aqui para poder tomar a definição. Com relação a essa potencial guerra fria entre os China e os Estados Unidos, isso é algo que nos preocupa, obviamente. No começo da semana, por exemplo, no domingo à noite, a gente ouviu aqui manchetes dizendo que o governo chinês estava pedindo para a Final Brain, que é a estatal de grãos chinesa, e a Costco, também outra empresa grande de chinesa, não comprar mais para os Estados Unidos. Só que na segunda-feira à noite, a gente viu três navios sendo vendidos para a China. Ou seja, é muita retórica, muita manchete, muito boato, mas, no final, o chinês vai comprar de onde ele acha que faz sentido o logístico e comercial, e os Estados Unidos também vão tentar manter o flow comercial andando, porque a gente precisa dos chineses. Eu acho que o Trump não vai arriscar a sua reeleição no ano tão importante como esse, por causa dessa guerra. Obviamente que a guerra de palavras vai continuar, vai continuar a volatilidade, mas eu acho que os mercados vão continuar respeitando os fundamentos. Marcos Sampaio, muito obrigada por trazer o termômetro do agronegócio nos Estados Unidos. A gente agradece pela sua presença e volte sempre. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho